Como saber qual a versão do Windows? Esta informação é importante para baixar programas, drives, atualizações. Clique no botão Iniciar. Localize o Entende Menu, Computador. Em Computador clique com o botão direito do mouse. Clique em Propriedades. Na janela das propriedades, estão as informações do computador. Versão do Windows. Atualização SP1. Memória RAM instalada. E sistema de 64 ou 32 bits. 32 bits também chamado de x86. E aí? Gostou do vídeo? Então, por favor, clique no botão gostei, e se inscreva no canal. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais, como Facebook, Instagram, ou WhatsApp, Twitter, Google Plans, e para seus contatos de e-mail. Obrigado. A autorização para inclusão de áudios em vídeos será publicada no blog FETA Tutoriais. e aí? E aí? O que é isso?